Airdrop Contration já está liberado para saque. Faltam apenas dois dias para o fim da íncola. Som é Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Esse vídeo aqui é urgente, você tem apenas dois dias para realizar o saque dos seus tokens. Caso você não saiba do que eu estou falando, caso você não tenha cadastro na Contraction, você ainda tem tempo de cadastrar e ganhar tokens, beleza? Dois dias. Então é isso, bora para o vídeo. Amigos, Airdrop Contration, esse Airdrop é um Airdrop muito antigo. Se eu não me recordo, são mais ou menos 5, 6 meses atrás, então ele é bem antigo. Então aqui a gente vai precisar apenas do e-mail, mas também ele tem um bounty no meio. Então o bounty precisa do Facebook, Twitter, LinkedIn e Telegram, beleza? O valor estimado, não temos ainda, 80 tokens você ganha no registro, mais o valor dos bounts, beleza? Então, rapidinho, inscreva-se no Contraction, complete com a YC, adicione seu endereço, ETH, compartilhe seu link para ganhar mais 50 tokens, complete as outras tarefas de bounty, beleza? Liberado para saque. Então, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar aqui, eu quero mostrar para vocês na ECOBank, tem uma nota razoável de 3.5. É um projeto bem antigo, tá? Então, no momento, eu já ganhei mais de 1.110 tokens, beleza? E eu já fiz o saque, vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, na minha wallet IRC20, beleza? Eu efetuei os saques hoje, beleza? Mais ou menos 1 hora e 15, ó. Então eu fiz o saque aqui de 935 tokens CTU, que é o da Contraction, beleza? Vejam aqui, ó, CTU, tá? Só para provar que é o mesmo token. Então, quando vocês fizerem o cadastro, vocês vão cair dentro aqui, né? Vão confirmar o e-mail, como de praxe, vão cair aqui dentro. Vocês vão ganhar 80 tokens no cadastro. E aqui embaixo, ó, vocês vão perceber a ferramenta de bounty. Então vocês vão estar clicando aqui, beleza? Então eles vão carregar a página, e aqui ele vai ter o bounty aqui na parte inferior da página, beleza? Então aqui, ó, Facebook, Twitch, LinkedIn, Google, Twitter de novo, Tegra. Você faz o máximo de tarefas possíveis, beleza? E coloca aqui, ó, update, tá? E ele vai atualizar e vai fazer a contagem dos tokens para você. Também você ganha mais 50 tokens por cada referência, beleza? É muito importante também. Referência, referência, referência. Esse é um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo, tá? E ele está saindo só agora. Então, como vocês sabem, já é possível fazer o saque, ok? Então aqui, ó, em KYC Register, assim que você terminar o seu KYC, você pode sacar. Recomendo que vocês façam o KYC agora, assim que vocês acabarem de ver esse vídeo. Porque no meu demorou quase um dia, tá? Então vocês vão fazer hoje para poder sacar amanhã e saquem todos os tokens, beleza? Faltam dois dias para o fim da ECO. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir sacar o token depois do fim da ECO, tá? Pode ser que tenha mais burocracia, seja mais difícil. Então aproveite agora que está aberto a transação, beleza? Então vocês façam todos os procedimentos. Aqui tem algumas informações do projeto. Não estamos interessados na compra, tá? Mas eles estão falando aí que vão ser listados na Bitmarch e na Idex. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual exchange o contraction está listado. Eu não consegui localizar. Eu vi alguns rumores que eles já estão listados, tá? Mas eu não tive tempo e não consegui localizar. Então se você sabe, deixe aqui embaixo nos comentários para ajudar o canal, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e para que tenham gostado. Airdrop que já pode ser sacado. Valeu!